Assalto, você vai ver assaltar no escritório em Lavras. As imagens, você vai ver, foram registradas. Põe no ar. O alvo foi um escritório de Ferro Velho, na rua Saturino de Pádua, no centro de Lavras. Veja quando o suspeito aparece na imagem. Ele chega a pé com uma blusa na mão. Ele senta em frente ao estabelecimento e se prepara para cometer o crime. O assalto acontece em plena luz do dia. As imagens de dentro do escritório não foram divulgadas. Repare que depois que ele entra no local, tudo acontece em menos de um minuto. Depois ele sai correndo do escritório. A PM foi acionada e conseguiu identificar o suspeito através das imagens. O homem foi preso e levado para a delegacia. O valor do prejuízo ainda não foi revelado. A PM está ao vivo comigo. Vai trazer mais informações desse assalto aí no escritório lá em Lavras, Camila. Boa tarde, Ademir. E a todos que acompanham o Torosa Alerta. Então nós entramos em contato com a polícia. Segundo os militares, a ação foi rápida. Como mostrou nas imagens, o suspeito anunciou o assalto já dentro do escritório e disse para o funcionário passa todo o dinheiro rápido, senão eu te furo. Segundo os militares, ele estaria com uma faca. E após a ameaça, o homem abriu a gaveta e entregou todo o dinheiro. Tinha cerca de R$ 150,00 nessa gaveta. Na sequência, o homem fugiu, mas foi preso no bairro São Vicente, lá em Lavras. Ele ainda tentou fugir dos militares, mas foi contido. Ele teria jogado essa faca em uma caçamba de entulhos que estava próximo ao local, mas a PM ainda não conseguiu apreender a faca. O homem foi preso e levado para a delegacia. Ainda de acordo com a polícia, ele confessou o crime. Muito bem, era batom na cueca, tinha que conversar, mesmo que a imagem já mostrou. Você vai vendo aí, você vai acompanhando. Alô, Lavras, no centro da cidade os caras não estão nem aí. Olha só, sai correndo, sai correndo, o rapaz corre também, um corre para lá, outro corre para cá. É uma barbaridade, é um medo, é um medo das pessoas que estão trabalhando. Quando chega um caboclo desse, você não sabe que vem por aí, né? Então, alô pessoal de Lavras.